O meu povo, mas tem chuva aqui, meus amigos. Vamos aproveitar essa chuva para plantar umas árvores frutíferas, certo, meus amigos? Então, deixa o like, certo, meus amigos? Se inscreve aqui porque tem muito vídeo de vida na roça, certo? E se puder, compartilhe o vídeo aí com o cumpade que gosta de muito de vídeo na roça, certo, meus amigos? Eu vou me ajeitar aqui, nós vamos plantar manga, vamos plantar abacate e se der ainda alguns pés de jamelão, podemos mostrar as outras frutíferas que a gente tem aqui. Então, vocês vão acompanhando, fica ligadinho! Esses bambus que o Marcelo está cortando vão ser para cercar as mudinhas, né? É, porque o mato cresce muito rápido. Ainda mais nessa época de chuva. Nossa Senhora, então a gente marca onde for roçar, saber que tem uns pés. Ali tem um pé de abacaxi, pessoal, que a gente vai capinar em volta do pé dele, e lá embaixo também tem um, esses foram plantados há uns quatro meses atrás. Vamos plantar então uns pés já. Tá difícil, hein? Tá, molhado. Aperta o vasinho em qualquer coisa. A gente não compra não, pessoal. A minha sogra que faz as mudas, daí ela manda aqui para a gente plantar. Isso aqui é manga. Primeira mudinha de árvore de 2023. 2023 é uma manga esse ano. Deixa seu like aí, pessoal, com essa mudinha. Primeira árvore de 2023. Acho que merece, né? Merece. E agora você vai marcar, né? Deixa eu filmar de longe. O pessoal vê como é que funciona. Não tá nem fincando esse último aí. A primeira mudinha plantada com sucesso, então. Vamos para o resto das ondas. Pronto, né? Segunda mudinha já plantada. Com sucesso. Então, uma, meu povo. Duas. Agora a gente já vai para a terceira. Você precisa que leve bambu? Preciso que traga um facão. Não, não. O facão tá aqui, meu povo. Vamos lá. Aqui é a última mudinha de manga. Sempre tomar cuidado na hora de retirar a mudinha de dentro do vaso para não judiar das raízes, né? Para ela continuar crescendo bem quando passar. Para ela não sentir tanto, né? Passando do vaso para a terra. A gente também está tudo bem para na época de Chico. Exatamente. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que o Marcelo está plantando agora, pessoal? Deixa eu ver se vocês sabem. Deixa o seu comentário aqui de qual muda você acha que é essa aqui. Que mudinha que é, meu amor? No final do vídeo, a gente vai falar para vocês que medo que é. Olha lá. Só mais três, né? Mais três, eu acho. Obrigado para vocês verem que coisa mais linda, meus amigos. Olha as raízes. Está saudável isso aí. Está bonito, dá? Está bonito. Algum bichinho deu uma mordiscada nas folhinhas dela, né? Algum grilo, algum padrô, alguma coisa desse tipo. Muito bom. Maravilha! Vamos para a última plantinha, pessoal. A gente vai plantar ali. Vem comigo. A distância é mais ou menos mais de 3 metros, né? Um pé do outro. Ah, tá mais de 4. Certo. Lá mesmo é 4 cabos de cavadeira. Um cabo de cavadeira é 1,70m. Porque essas árvores... Tá na hora de contar do que é essa mudinha aí, né, meu amor? Essa árvore é de abacate, pessoal. Tanto o abacate como a manga que nós plantamos são árvores frutíferas que ficam muito grandes, né? E com isso elas precisam de um espaço bem bacana para poderem crescer. Nossa, a raiz está até saindo do vazinho. Tá, porque estava em contato com o chão. Certo. Olha que maravilha. Bom, ela sempre vai procurar no chão. O pé cresceu com essa árvore. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Vou terminar as estaquinhas aqui, tá? Eu vou deixar mais dois vídeos para vocês continuarem ligados na fazendinha aí, tá? Meus amigos, por favor, deixa o like porque assim você vai ajudar o nosso conteúdo a crescer a cada dia a mais aqui no YouTube. E desde já o nosso muito obrigado por vocês estão deixando aí a fazendinha entrar na sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!